Disparo por um sol Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem voz de chegada ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repito o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Eu não tenho nada pra comemorar Às vezes os meus dias estão de par em par Procurando agulha no palheiro Nas doites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escore a matar Transforma um país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repito o passado Eu vejo museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para